E aí galera, aqui que não xarapim, vamos lá, vamos soltar uns vídeos aqui, comentar os vídeos porque eu sou intelectual do entretenimento, do meio da diversão, do circo, mano, da televisão, da internet, então nós vamos aqui falar um monte de abobrinha, solto o som aí, DJ Lucas, que é mais? Como é que iria funcionar esse negócio aqui, DJходит... Segura, segue, segura, segura! Ya ligado com essas descuvas aí, mano? Isso aí cara, você está pensando que você é coisa de cachorro? Isso é coisa de gente, meu mano! Credo velho! Você vai fazer o que com isso? Para um pudim para comer? Vai fora mano, que negócio, se entopirralo, você acaba com namoro, estoura cartão de crédito, faz racho na rua, solta aí mano aí! Aparece a merda! Que isso! Adorei, cara! Segura! Adorei! O Donald Trump! Ele é muito bom, Donald Trump! Coitado! Coitado, cachorrinho! Ah, cachorrinho! Ficou bom! Você não faz isso com seu cachorro, não! Que humilhação! Gatinho! Gatinho tá bem tensionado, não! Gatinho tá muito novo! É isso! Comidinha! Comeu! E... Morreu! Nossa, que dó, velho! Segura aí! Que dá, mano! Sabe que eu também comi um negócio aí? Sabe que eu também comi um negócio aí? Sabe que eu vou passar? Comidinha a mão? Gatinho! Já tem um sotaque! Vamos lá, solta aí! O que é que eu tô chorando? Vai lá, cachorrinho! Não! É muito importante! É muito importante! Muito bonitinho! Não, não, não! Pelo menos que dó, velho! É muito importante! Ah! Não, não! Ah! Eu tô tão 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 fechado! Eu tô tão fechado! Eu tô tão fechado! E o que você está fazendo? Você está fazendo 200, mano! Que rira, bicho! Vai tirar! Olha, velho! Coitado, garoto! Está dando barato, garoto! Está sobrante, garoto! Gostou horroroso! Tome, tome, tome! Tome, tome! A mulher está clipada e não esqueça! Tarde! Você é meu querido! Você é meu querido! Você é meu querido! Você é meu cupidão! O que foi? Esse gato fica mexendo no celular! Muito bonitinho, né? Gostei! Vocês não gostaram do gato, mano? Gato come nós, cara! A mulher tá dentro da banheira, né? É o gato pato, segura ele, você aperta o gato, ele faz... Muito legal, é o gato pato, mano, o gato pato da Malásia Gato pato, piá, piá, piá... Oh, excuse me, excuse me, excuse me, sir Yes, quick question for you, why are you so cute? Esse gatinho é tão bonitinho e parece uma escovinha, né? Ai meu Deus, parece eu fazendo esporte. De novo, dois, um, dois, um. Isso! É um entusiasmo, né? Pronto, pulou. Já bom, vamo lá. Desisto. Desceu? Agora eu consegui. Agora eu consegui. Pronto? Ai, 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 ai. O que você tomou, gato? Tá ligadão, mano, estraladão. Ok, ok, ok. Tchau. O que? O que? O que? O que? Só aquele porquinho lá, amigo. Volta lá, volta lá, volta lá. O cara pegou a salsicha, levou um pedaço de salsicha pro cachorro do tamanho. Ai, 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 ai. Comment! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai! Cando com Juana a salsicha? Não, não. Sit. Olha. Up. Speak. Ele é um bom garoto. Up. Up, up. Good boy. Stay. Stay. 3. 2. 2 e 1. 2 e 5 e 8. 2 e 3 quarters. 2 e 3, 6. Quanto tempo você pode ficar lá? Are you drooling? Do you want that bitch? I bet you do. You can have it in 3, 2, 1. Oh, good boy. Oh, good boy. So imagine till he hits you. Bitch, you hear what the fuck I said? Oh, gosh, you're so sorry. Do you have a little kitty? Is he very, very pretty? Does he scratch up all his toys? Does he make a lot of noise? Is he very, very fluffy like your very favorite stuffy? Do you have a little kitty? Muito fofo, né? Vamos, vamos, vamos! Muito bonitinho. É, só o pôr da rabiola. É o bonitinho. É, é o bonitinho. É, é o bonitinho. Capacítico, cachorriva. Ai, dogui. Titi, titi, titi. É o bonitinho. É o bonitinho, gostei. É o bêque-pávido, assim, também. Esse cachorro tem o outro pescoço. É o outro. O outro. Onde titi, 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 titi. S optedi. Ai, 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 ai. E aí, até eu, gul. É, faça, não. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vê te mal. Estaba omicam. É o kaniba! É o to, estár, estár. É o to, estár, estár, estour, estour. É o to. Tem lugar pra sentar, né, irmão? Quer sentar em cima do primo? Você é louco, mano! Coisa o rabo dele, primo! Eu tava precisando arrumar uma batona. O rabinho é muito mal, né? Pra preparar, voltar, atirar fogo! Pega a vaca! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Ai, que louco! Que louco! Nossa, vai ser a Maria Flora! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! que diz que se você põe seu cachorro com a dentista, ele lembra-se de que eles se lembram de suas mãos quando eles eram os cachorros. Então, meu cachorro não gosta de ser põe. Então, eu acho que ele não gosta de ser põe. É um gato que é um cachorro, que o ser humano está criando um gato. É um mug, e é isso, é dentro, o cachorro está perdido, e agora? Ela está aqui, mas ela está embaixo do bagulho, ela está embaixo do lixão, cachorrinho. Embaixo do lixão, você está me ouvindo? Você? É um útexão, que dinheiro para quem o telh풀 l²⁺, Algumwny fuster para quem ele estava vendo a espírita, Você vai gostar! O que você está esperando na empalagem? É? É? Eu vou ser um fita terrível por você. Muito bom! Rect do Chorapim! Estamos juntos misturados! Chegou agora no canal? Se inscreva que eu vou postando direto! Tenho certeza que você vai curtir!